Olá, eu sou Maria Paula e nós estamos aqui hoje no Davó Hiper de Mogi das Cruzes para falar com vocês de qualidade de vida. E quem vem para essa missão é a Patrícia Paglia, proprietária da Maggiore. E me conta uma coisa, Patrícia, a estação da Primavera Verão, está aí, né? Primavera, vamos para o verão. O que uma moça, aquela que o dia a dia dela é corrido, mas que ao mesmo tempo tem a família, os filhos, qual é o tipo de calçado que você sugere? Ótima pergunta. Olha, ligada para as estações mais quentes do ano, que é o Primavera e o Verão, eu sugiro uma sapatilha, eu sugiro um Oxford, tons claros, tons neutros, que vai combinar com as roupas estampadas e ela vai em todos os lugares com o mesmo sapato. ou até uma sandália baixinha também, que é confortável. E para as empresárias, aquela mulher que hoje sai de casa às seis horas da manhã e vai voltar às oito, tem alguma dica para isso? Muito boa. Sim, o melhor calçado para a mulher que trabalha fora é a sapatilha. Combina com tudo, com todos os looks e ela vai desde de manhã até a noite com o mesmo sapato e confortável. E aqui você encontra tudo no Davó Hiper, né Patrícia? Você deu uma olhadinha aqui, né? Sim, todos esses modelos que eu citei, Maria Paula, todos tem aqui no Davó. Então assim, super em conta e lindos. E você que gostou das dicas de hoje, curte, compartilha, marca as amigas e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho